Cajazeiras apresentou hoje dois homens traficando drogas no bairro, portavam drogas em quantidade, um menor estava com eles também, foi apreendido, veja aí. Alexandro Ribeiro Reis, o lequinho de 20 anos, e Lismário Pereira da Pureza, o mano de 22, foram presos em um bar no bairro de Cajazeiras 4, em Salvador. Com eles, a polícia encontrou 15 pedras de craque, 21 atrouxinhas de maconha e 9 papelotes de cocaína. O menor de idade também estava com a dupla e foi encaminhado à delegacia para o adolescente infrator. Os acusados negam que sejam traficantes, mas a forma como a droga foi encontrada denuncia o crime. O que caracteriza o tráfico de drogas nessa situação é a quantidade de droga e o número de embalagens. Porque os presos alegam que são usuários. Agora o usuário não vai levar 21 atrouxinhas de maconha para usar no mesmo local. Os dois vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.